no Tambaú da Gente. Foi publicado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, um edital para a seleção de estudantes interessados em cursar licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa. Vão ser oferecidas 200 vagas e as oportunidades são para a modalidade à distância. Os candidatos poderão acompanhar as aulas a partir do segundo semestre de 2018. Além de João Pessoa, as cidades de Campina Grande, Picuí e Souza também serão contempladas com esse curso. Já as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de agosto no site do IFPB. O endereço está aparecendo aí na tela, estudante.ifpb.edu.br. Então, se você tem vontade de cursar letras, entra lá porque está aí a oportunidade. Agora, concurso. A Prefeitura de João Pessoa divulgou as portarias de nomeação dos primeiros aprovados no concurso público do IPM, o Instituto de Previdência Municipal. As nomeações foram publicadas em edição especial do Semanário Municipal e agora os aprovados têm 30 dias para tomar posse do cargo. Os convocados podem comparecer à Junta Médica a partir de hoje, que fica na rua Francisca Moura, número 395, no centro da capital. No entanto, antes de comparecer lá na Junta Médica, é preciso agendar esse atendimento por meio do telefone 3222-6627. As portarias de nomeações e todas as informações referentes ao concurso do IPM estão lá no portal T5. O endereço é portalt5.com.br. Então, o IPM já anunciou nomeação dos candidatos que foram aprovados. E tem ainda a oportunidade para você, né? Deixa eu voltar a falar com a repórter Thaís Alencar, porque ela está sabendo tudo sobre as inscrições do CFO, que é o concurso, né? Para quem quer entrar na Polícia Militar, se tornar um oficial. E tem ainda também o concurso da Marinha. Conta para a gente, Thaís. Exatamente. É isso mesmo, Carine. Eu estou aqui, inclusive. Vou primeiro falar sobre o da Marinha, tá certo? Eu peguei aqui as informações e aí é preciso apenas que os candidatos que sejam destinados com nível médio técnico, tá, gente? Ou seja, sem a experiência profissional anterior, tá? E a idade entre 18 e menos de 25 anos, tá? Isso para inscrições para o concurso da Marinha, gente, que se encerra amanhã já. Ou seja, está aí batendo a porta. Quem estava procurando oportunidades, deixou para a última hora, é amanhã o último dia, viu? Então, fica ligadinho. Ficou com alguma dúvida em relação a esse concurso da Marinha? Não tem problema nenhum. Entra lá no portal T5 e procura lá onde tem informação sobre o concurso, que vai direcionar você direto para a página, mostra a você o que é preciso e quem pode, então, concorrer e se inscrever, tá certo, gente? Já sobre o CFO, eu estou aqui, então, com o capitão Tiago, tá? Que vai falar aqui para a gente. Me diga uma coisa, é uma oportunidade que muita gente espera essa agora, não é isso? Boa tarde. Sim, boa tarde. Sem dúvida, é uma grande oportunidade o concurso de formação para oficiais do Corpo de Bombeiros, tendo em vista a atual situação no Brasil e onde apenas é exigido o nível médio e a idade até 32 anos. Então, abrange uma gama de pessoas que podem concorrer para essa prova. Entendi. Me diga uma coisa, o povo tem muito medo em relação ao tal do teste físico. Vamos desvendar esse mito. É verdade? É um teste que ele acaba anulando? Na verdade, muita gente, quem passa no outro, acaba não passando no físico? É. Para ser militar, é exigido uma condição física mínima para suportar a demanda de trabalho que acontece. E o teste físico que a gente faz, ele é para eliminar pessoas que não têm a habilidade ou não estão preocupados com a sua saúde física. O teste não é muito difícil, mas o candidato tem que treinar. Muito bem, então. Muito obrigada pelas informações, tá certo? Alguma dica aí para quem já se inscreveu? As inscrições, na verdade, começam amanhã através do site do Bombeiro, bombeiros.pb.gov.br, no valor de R$ 50,00. Fica atento que a inscrição se encerra até o dia 24 de agosto e o pagamento pode ser feito até o dia 29. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Isso, gente, é para amanhã. Então, já inicia amanhã para todo mundo ficar ligadinho. Eu confundi aí em relação, achando que já estava aberto. Olha, em relação, então, aqui, o que a gente tem? São 30 vagas, tá? De CFO, 25, então, para homens e 5 vagas voltadas, então, para mulheres. Alguma dúvida em relação a essas inscrições? Você está aí? Pronto, acessa o portal t5.com.br e aí fica por dentro de tudo. Karine? Gente, qualquer dúvida que ficou aí no ar, entra no Portal T5, que tem todas as informações. Agora eu vou chamar... E aí? E aí? Obrigado.